Há um tempo atrás eu vi esse vídeo onde o cara pega salgadinho, coloca na água e mistura com miojo E o resultado fica muito bom E como eu sou curioso, eu decidi testar, porém com salgadinho apimentado Isso aqui não vai ficar bom Mas sem enrolação, hoje eu vou fazer aquela receitinha famosa de miojo com chito Pra melhorar, como eu sou curioso, eu vou misturar dois salgadinhos Pode dar ruim? Pode dar muito ruim, mas eu vou arriscar Já coloquei minha água pra ferver Agora é só tacar todo o salgadinho, todo E um pouquinho desse pra não ficar muito apimentado Só um pouquinho, ó Eu tô achando que isso aqui não vai dar certo Não derreteu nem o Doritos, olha isso aqui O que vocês acham do próximo miojo eu fazer miojo doce com bolacha? Pode dar certo Agora é só tacar o miojo dentro Aí não pode esquecer do pozinho, ó Gente, eu não vou comer isso aqui não, olha a cara disso Finalizei, mas antes de eu comer, comentar esse emoji que tá na tela que ficou até agora no vídeo Não vale mentir porque eu vou seguir umas pessoas Um, dois, três e... Olha isso aqui Vai, João, você consegue Cara, é muito ruim, não façam isso É muito ruim, não façam isso? É muito ruim, não façam isso? É muito ruim, não façam isso? É muito ruim, não façam isso?